Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e começando logo a falar sobre o Programa Livre. É, que durante quase uma década foi um dos programas dedicados aos jovens mais legais da TV brasileira. Comandado por Sérgio Groisman, o Programa Livre foi ao ar pela primeira vez em 19 de agosto de 91, ano, inclusive, que o SBT completava 10 aninhos de vida. Sempre com estudantes na plateia e muita interação com a galera, o Programa Livre era um dos poucos que tinham bandas tocando ao vivo quase todos os dias, desde conjuntos nacionais que bombavam nas rádios, até sucessos internacionais. O Programa Livre foi um grande sucesso de audiência durante toda a sua existência, mas as coisas começaram a mudar a partir de 1999. Vendo o sucesso do Serginho com os adolescentes, a Globo fez uma proposta irrecusável para o apresentador, que passaria a ter um programa nas madrugadas de sábado, mas com um salário muito maior do que recebia na SBT apresentando todos os dias. Foi aí que surgiu, no ano de 2000, na Globo, o Altas Horas. Cala, boa noite pra todo mundo! Bem-vindo ao Altas Horas! Novo programa na madrugada, pra você curtir, pra você gostar! Já na SBT, as coisas não iam nada bem. Com a saída do Sérgio Groisman, o programa perdeu muitos patrocinadores. Além disso, acho que pecaram também ao deixarem o programa sem um apresentador fixo, onde cada dia da semana alguém ficava no comando. Passaram por lá Márcia Goldschmidt, Lu Barsotti, Cristina Rocha, Otávio Mesquita e até Ney Gonçalves Dias. Quem quer ver a Playboy aí? Nós vamos fazer o intervalo comercial rapidinho, eu volto aqui a poucos instantes. Com a Sheila Mello e a Sheila Carvalho. Aqui é ao vivo, ao vivo, aqui da Ianguera, do SBT. Foi a partir daí que, na minha opinião, o programa livre perdeu a sua identidade e passou a ser um programa genérico, sem ritmo e sem graça. Programa livre começando. Tudo bem, gente? Tudo sob controle, gente? Calma, que hoje a minha estreia aqui, eu quero vocês tranquilos aqui, ok? Eles decidiram focar bastante em debates, o que já existia antes, mas foi muito mais explorado nessa nova fase, o que, ao meu ver, deixou o negócio mais parecendo um casos de família Tim. Diretamente daí agora para todo o Brasil, o programa livre, o debate de liberdade, os vagabundos aqui debatendo com a gente, os pais ali presentes, os filhos aqui, os jovens, todos querendo saber da liberdade. E a gente deixou no ar, né, a questão de que, será que os pais têm o direito de se preocupar ou de se meter mesmo na vida da gente? Com a queda brusca na audiência, a direção decide mandar todo mundo embora e cria uma nova temporada, agora só com a Babi no comando, e passou para as madrugadas do SBT, num ritmo que quase nada lembrava o clássico programa livre de outros tempos. Está começando mais um programa livre para todo o Brasil, desde já agradecendo que você está aí ligadinho, está na sua companhia aqui no SBT, você não vai se arrepender. Será? Com a audiência cada vez pior, tentaram voltar o programa para tarde, mas não deu certo e no final de 2001, o programa faleceu de vez. Recentemente estão saindo notícias de que o programa livre vai voltar no SBT depois de 22 anos do seu fim. Os nomes mais cotados para apresentar são Otávio Mesquita, Murilo Couto, Benja, Tiago Abravanel e até o retorno do próprio Yudi. Qual dessas opções, na sua opinião, seria a melhor? Será que o novo programa livre daria certo hoje em dia? Comenta aqui embaixo. Beleza! Foi no dia 2 de agosto de 93, precisamente às 9h15 da manhã, que a Eliana abriu os trabalhos no primeiro Bom Dia e Companhia. Pimpa, pimpa! Um bom dia e com a sua companhia, o nosso programa vai ser sempre uma grande alegria. Na época, o programa foi criado às pressas por Newton Travesso e com baixo orçamento, tanto é que usaram no cenário vários itens e sobras de temporadas passadas do programa livre. Apesar de pouca grana e nenhum patrocínio no início, o carisma da Eliana, o bom entrosamento com os personagens, né, o Flitz, o Melocoton e a sacada das experiências, e, claro, os bons desenhos animados, fizeram do Bom Dia e Companhia um verdadeiro sucesso. Vou precisar de tinta, pincel pra pintar, canetinha e tesoura sem ponta, ok? Enquanto você vai pegando material, olha só quem veio brincar juntinho com a gente. Olha lá! Com a ida da Eliana pra Record 98, a Jaque, recém saída do Fantasia, assumiu o programa e mesmo com algumas crises financeiras do SBT, conseguiu manter a qualidade e a audiência, que muitas vezes ganhava da Globo com tranquilidade. Com a crise financeira apertando cada vez mais, Silvio Santos decidiu tirar a Jaque e reduzir o tempo do Bom Dia e Companhia com a intenção de diminuir também os custos do programa. Decidiram então colocar a dupla Jéssica e Cauê com um salário menor. A dupla foi muito criticada pelo público e pela mídia, que chegou a eleger duas vezes o Bom Dia e Companhia como o pior programa infantil da época. Mas ainda assim, eles ficaram por lá até 2005. Bom dia! Bom dia, Brasil! Estamos começando mais um Bom Dia e Companhia. Com a saída da dupla, Silvio acerta ao contratar Yud e Priscila, colocando o Bom Dia e Companhia novamente no auge com novo cenário, novos desenhos, intercalando com clássicos. A dupla tinha um ótimo entrosamento e improvisavam bastante, o que fez muito bem para o programa. 10D! Iêêê! Vamos para a rolê, cara! Boa! Não acredito! Nisso, que legal! Que máximo! Parabéns, cabelo! Você quer ganhar o quê, Camilo? O negócio é rápido demais! Depois de sete anos à frente do Bom Dia, Silvio Santos decide mudar. E aí começa uma exaustiva troca de apresentadores. Entre eles, a Maísa, que deu legal, mas depois veio Bozo, Matheus Ueta e até Patati Patatá. Bom dia! Acorda, amiguinho! Pô, a garbada não, mano. Tô cansadão, mano. As coisas já não iam muito bem nessa época e aí em 2015, Silvia Bravanel assume o comando, mergulhando o Bom Dia num clima monótono e muitas vezes desconfortante. Muito diferente dos tempos áureos. Se metam na vida de outra pessoa porque, ó, eu estou... Senhor pintor Robinho, o senhor também sabia que eu não ia estar aqui na segunda-feira? Sentiu minha falta. Ao contrário... Fato é que a Silvia não tinha lá muito jeito e às vezes nem paciência pra levar o programa, que foi ficando cada vez mais decadente. A falta de patrocínios impedidos pela proibição de publicidade infantil também colaborou pro Bom Dia chegar ao fim da forma que chegou, totalmente melancólico. Uma pena, porque ele foi o programa infantil que mais tempo ficou no ar na TV brasileira. Ele merecia um final feliz. Bom, mas quem sabe aí o Silvio Santos mude de ideia e um dia o Bom Dia e a companhia volte pra TV. Fica aí a nossa torcida. A nossa continua aqui e vocês fiquem com Deus. Tchau, tchau! Bom dia, todo dia, é bom estar em sua companhia. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô chorando só. Outro programa infantil que não poderia ficar de fora dessa lista é a TV Globinho, né? Começou nas férias de julho de 2000 como um jornalzinho dentro do bambuloá. Cinco, quatro, três, dois, um... Com sucesso imediato, a TV Globinho logo passou a ser um programa independente, que misturava a ficção com umas novelinhas lá e, claro, a infinidade de desenhos que marcaram a época. Distribuição Colômbia TriStar International. Passada a primeira temporada, Angélica foi apresentar o videogame e aí decidiram colocar novos apresentadores na TV Globinho, o que a princípio deu muito certo e chegou a dobrar o ibope do programa que vencia a concorrência com folga. A nossa programação de hoje não foi dez. Dez não, foi mil. E se você ficou bolado porque a gente já terminou, fica não. Guarda sua vontade pra amanhã que rola mais um montão de desenhos maneiríssimos aqui na TV Globinho. Com o passar do ano, mais de 40 apresentadores diferentes passaram a comandar a TV Globinho, que vivia oscilando no ibope. Em muitos casos, eles mantinham os mesmos desenhos e trocavam só os apresentadores e aí a audiência despencava ou voltava a melhorar, o que mostrava que os apresentadores faziam sim a diferença. Mas com o tempo, a Globo foi dando claros sinais que não se importava mais com a programação infantil, deixou de investir numa variedade maior de desenhos e a TV Globinho foi ficando decadente, né? Chegou aí a ficar em terceiro no ibope e perdendo várias vezes pra Record. A decadência definitiva ficou clara quando ele deixou de ser diário e jogaram o programa pro sábado. Pra piorar, a TV Globinho passou a não ter mais nenhum apresentador, ou seja, virou um mero passador de desenhos sem identidade nenhuma. Sábado, a partir das 8 da manhã. No final, eles estavam simplesmente passando filmes dentro da TV Globinho, sendo Alve e os Esquilos 3 a última atração do programa e como já tava aos sábados, foi substituído pelo Ed Casa. Que testreza! Bom, indo agora pra um programa que eu sempre gostei muito na TV. Videoshow. Era um domingo ensolarado quando foi ao ar o primeiro video show em 20 de março de 83, apresentado por Tássia Camargo. Eu queria que você escolhesse agora pra gente alguns momentos de nossa televisão que foram um show de vídeo pra você. Ainda nos anos 80, o programa foi totalmente reformulado e vários apresentadores passaram ali, né, pelo comando. Entre eles, Denis Carvalho, Marcelo Taz e Malu Mader. E agora vamos ver mais uma foto do famoso cantor. Mas o video show atingiria seu ápice com a chegada de Miguel Falabella e Cissa Guimarães que deram a cara e a essência ao programa. Se há uma coisa que a gente conseguiu no video show, foi exatamente isso. Foi esse falar que vai além da câmera, que chega às pessoas. Uma vez uma senhora me falou uma coisa que eu nunca me esqueci na rua. Ela falou assim, gosto tanto do programa, meu filho parece estar sentado no sofá da minha sala. Os anos passaram e durante muito tempo o video show foi um dos programas mais queridos da TV, o único que mostrava os bastidores, mesclando bom humor, famosos, músicas, cinema e, claro, que deram as gafes do Falha Nossa. Com o passar do tempo, rolou o temido jogo das cadeiras, né, com várias mudanças na apresentação. E teve ainda um período bacana ali com André Marques, Ana Furtado e tal, mas que desandou nos anos mais recentes com apresentadores sem aquele carisma que a gente se acostumou a ver no programa. Essa é a Maíra. Oi, gente, boa tarde. Obrigada a todos que votaram em mim pra eu ficar aqui na bancada. Que louca, não teve votação. Ah, não teve votação. Foi escolhida. Assinou o contrato. Oi, gente, obrigada. Não tô acreditando até agora. É verdade, eu queria também aproveitar. Ela tá agora começando um ciclo e a gente ficou nesse momento de transição com o Joaquim Lopes. Joaquim, eu tenho que agradecer muito. Foi maravilhoso, com talento e alegria. Joaquim arrasou aqui com a gente. O videojou passou a sofrer com baixa audiência e durante um ano inteiro não conseguiu assumir mais a liderança, perdendo até pra hora da venenosa da Record e muitas vezes caindo pra terceiro na época em que o SBT ainda passava Chaves. E o campeão de audiência. Ele enfrenta a concorrência com socos, chutes e o que mais tiver pela frente. Foi sem querer querendo Chaves. Não deu outra em janeiro de 2019 e o videojou chegou ao fim. Uma pena, sempre foi um dos meus programas favoritos, mas merecia uma atenção maior, talvez novos quadros e quem sabe um novo apresentador. Aliás, Rede Globo, tô disponível, é só chamar e a galera fala que meu canal parece o videojou da internet. Rede Globo, chama nós aí. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa lista de hoje? Você concorda que esses programas eram muito bons e ficaram decadentes? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo. Lembrando você de se inscrever no canal pra se tornar um noventista, fechou? Eu vou ficando pra aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nóis aqui e foi! Valeu!